Final de semana, você reúne o pessoal do prédio, o pessoal do condomínio e fala assim, ó, vamos fazer uma partida de bilhar, certo? Você pode ter uma mesa oficial dessa, aliás, é bonita, hein? E é direto da fábrica, né? Direto da fábrica. Bom, você vai ver toda a tradição, você já está vendo aí as imagens da fábrica, porque é o seguinte, ele fabrica, ele tem tudo, tudo para fazer, desde a oficial à semi-oficial. Semi-oficial, nós fazemos xadrez também, fazer uma linha infantil. E nessa aqui, todinha feita em cedrinho maciça. Quer dizer, o acabamento é perfeito. Todinha, em prancha, feita em prancha, coisa fria. Quer dizer, se você quer lazer na sua chácara, no sítio, no condomínio, ou mesmo para você que tem uma loja e quer revender uma mesa de bilhar, né? É preço de fábrica. Preço de fábrica. A oficial... As revendedoras são os preços especiais para o lojista. Vamos falar da oficial preço? Essas aqui são três parcelas de 766 reais. Três parcelas de 766. Ah, completa. Ela é completinha, vai sextar com ataqueiro, jogo de bola, triângulo, escova, tudo que tem direito. Tá certo, vai completa. Agora, se você quiser semi-oficial, que é esse modelo aqui, né? Essas aqui já são três parcelas de 220 reais. Também vai completa. E você ainda escolhe, ó, o tecido, a cor, né? A cor do tecido. Pode escolher a cor do tecido. Vamos falar mais. Aqui nós temos o xadrez. Assim, a mesa, depois nós temos a linha infantil. O pebolinho infantil, a mesinha infantil da Snuquinha. E temos a linha de carteada. Ó, carteada também tem tudo, ó. A linha de carteada, redondo, sextavado, quadrado. Nós só fazemos tanto em marfim, como em buia, em mogno, tudo. Quer dizer, você está na fábrica Hunter Bilhares, então você pode ficar tranquilo. Esse ideal para condomínio. Porque, ó, não tem problema, porque aqui, ó, é segurança. Ó, ó, que bacana, não tem nada aqui. Não sai para fora aqui. Por quanto esse? Três parcelas de 173 reais. É direto da fábrica, tem o super atendimento, para a lojista também, né? Para a lojista também. Olha, você vai ligar de segunda a sábado, das 10 às 18, qual o endereço aqui? Rua Francisco Marengo, 761. Fala o telefone. 69578970. Ó, preço especial e é direto da fábrica, Hunter Bilhares. A jogada certa. É isso aí. É isso aí. É isso aí.